O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá motocas, vamos falar de Sondors Metacycle. Uma moto elétrica americana com seu estilo muito purista, moto sem muita firula, moto que tem um desempenho legal, moto que vai te trazer muita economia de combustível, vai te levar onde você precisa. Para muitos um design meio estranho, tá faltando alguma coisa? Sim, tá faltando tanque de combustível, por exemplo. Os caras resolveram deixar ali apenas a armação do quadro, né? Ficou meio aberto, meio estranho olhando assim. De repente, o banco também não aparenta ser lá muito confortável. O garupa que se lasque, mas a proposta da moto é bem interessante. Roda arraiada, disco enorme de freio, suspensão dianteira invertida, pequeno para lama, parol redondo, iluminação full LED. Esses são apenas alguns detalhes da Sondors Metacycle. Na traseira o monoshoque ajustável, freio a disco também na roda traseira. Por ali na roda traseira se encontra também o motor da moto. A bateria de 4000Wh, ela é removível. Você pode levar e colocar para carregar no seu apartamento, sem problema nenhum. O que mais chama a atenção dessa moto, galera, é que ela tem um torque muito forte e que ela vai custar barato nos Estados Unidos. Em teoria, preço de uma scooter. Barato por lá, né? Para nós aqui não é tão barato, a gente vai chegar na questão dos valores já já. Uma moto elétrica projetada para o aventureiro que busca a liberdade, busca o deslocamento, ida e volta sem gastar muita grana. Ela tem um ar meio café. Lembra um pouquinho as motos retrô. Só que com esse visual totalmente futurista. Moto que você veria em um filme de ficção científica, mas você vai ver na vida real. Nas ruas dos Estados Unidos a princípio. Moto livre de ruídos, livre de vibrações, troca de óleo nunca mais. Gasolina nunca mais. É a moto que te deixa livre para fazer o que você tem vontade, sem se preocupar com o abastecimento. Pelo menos do combustível fóssil, pelo menos do combustível poluente. Moto construída para o motociclista real, para o camarada que precisa de uma moto para o dia a dia. Bom, chega de ficar contando histórias, chega de fazer firula. Bora passar aqui um pouquinho da configuração dessa moto. Chega a agradar sim pelo visual diferente. Mas acredito que boa parte da audiência vai achar a moto estranha. Destaque para o painel da moto que é muito bonito. Painelzão em TFT, todas as informações na tela. Moto com a conexão com o smartphone. Tudo na palma da mão. E vamos lá. São 17,9 kgfm de torque. Torque imediato. Nas motos elétricas a gente sabe que o torque é imediato. Então as motos vêm com diferentes modos de pilotagem para você não ter esse torque todo absurdo logo de cara. Então as motos contam com modo 1, modo 2, modo 3 e por aí vai. O motor gera até 19,7 cv de potência. Praticamente 20 cv de potência. Moto que atinge os seus 130 km por hora. Autonomia vai até 129 km. Dependendo aí do modo de pilotagem que você estiver utilizando, condições da pista, etc e tal. É uma autonomia que vai atender aí a maioria dos usuários no ida e volta, deslocamento. Claro que não é aquela moto para você viajar. Ainda não temos diversos postos de abastecimento, troca de bateria, essas coisas. Ainda não é moto para viajar, é moto urbana. E com desempenho legal. A moto pesa em torno de 90 kg, altura do assento de 800 mm, rodas aro 17, pneus da marca Michelin Road 5. Geralmente pneus aí para motos mais esportivas. Eu não encontrei, galera, informações a respeito do tempo de carga da bateria. Vou ficar devendo essa informação para vocês. E é uma moto que já está disponível para pré-venda. A galera já consegue encomendar essa moto lá nos Estados Unidos pelo preço equivalente a 28.500 reais mais ou menos. São 5.000 dólares de acordo com a cotação do dólar. Esse valor pode variar um pouquinho, mas é uma moto que custaria mais ou menos 30.000 reais de acordo com a nossa realidade financeira atual. Moto com 129 km de autonomia e uma velocidade até 130 km por hora. Temos aí uma EVS com uma configuração de certo modo até semelhante. Anda um pouquinho menos. Tem uma autonomia maior e que custa na faixa de 20 mil reais, 20 e poucos mil reais. E vou te contar que o design da EVS, ele me agrada mais do que a Sondors Metacycle. E aí, o que você prefere? Volts EVS com mais autonomia, uma velocidade um pouco menor ou a Sondors? Velocidade maior, autonomia menor e esse design aí futurista. Meio estranho na minha opinião. Mais uma moto elétrica para você conhecer aqui no canal Bill Motoka. Moto que será lançada em breve nos Estados Unidos, senhoras e senhores. Eu vou ficar com a EVS. E você? Comenta lá, deixa a tua opinião. Se curtiu a moto, mãozinha para cima, faz a inscrição no canal Bill Motoka. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã ou ainda durante o dia quando rola uma novidade. O forno na padaria do Bill, ele está sempre aceso e tem sempre pão quentinho a toda hora para você. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau. 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 Obrigado.